Bom, galerinha, eu queria agradecer a todo mundo que apoiou o primeiro episódio de Boruto, beleza? Então, mano, se você tá curtindo, quer que ela tenha muitos episódios, meu, deixa o like aí embaixo, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, beleza? Então, mano, vamos arrebentar o botão de like aí embaixo, porque é muito importante pra série continuar, demorou, galera? Bom, lembrando que, velho, muita gente começou a falar, nossa, ah, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Meu, vai ter um pouco a ver com o anime, mas não vai ser totalmente focado no anime, galera. É uma série, mano, então eu posso criar coisa aqui na série, tá ligado? Então, meu, pra galera que é mais chata, assim, falando, nossa, tá estragando a série, meu, para. Para e ver, mano, tá ligado? Que dá um puta de um trabalho, mano. Tipo, essa casa, eu fiz ela do zero, eu fiz tudo do zero. Tive que fazer, mano, coisinha por coisinha, então, mano, dá muito trabalho mesmo. Então, mano, eu espero que vocês possam avaliar aí, beleza, hein, mano? E quem não gostar, velho, me desculpa, eu não posso fazer mais nada, tá ligado? É, é isso aí, galera, beleza? Então, mano, se você curtiu, mano, deixa o botão do like aí embaixo, que eu quero ver todo mundo arrebentando o botão de gostei. Se inscreve no canal pra você não perder nenhum episódio da série e ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos vídeos, demorou, galera? Bom, vou mostrar mais dois vídeos aí nesse hoje, então fiquem ligados aí no canal e é isso aí. Um beijo pra vocês, um abraço, tamo junto, muito obrigado mesmo, estou muito feliz. E é nóis, galerinha. Fui, fiquem com o vídeo. Ai, hoje foi muito legal na escola ninja, eu aprendi muita coisa, já sei até usar uma kunai, meu pai vai ficar muito orgulhoso de mim, ah, ah, ai, ai, eu tô muito feliz. Ai, ai, cadê minha mãe? Mãe, cheguei da escola. Mãe? Oi, filho. Oi, mãe, tudo bem? Tô bem, filho, vai subir, se arrumar, que eu e seu pai tamo te esperando pra cantar parabéns pra sua irmã. Não achei verdade, hoje é aniversário dela, tá, eu vou tomar banho rapidinho, ah, hoje é aniversário da minha irmã, meu pai veio, ah, eu ia ficar muito triste se ele não viesse pro aniversário dela. Ai, eu vou até tomar banho no banheiro do meu pai, ah, eu mal posso esperar, meu Deus do céu, ah, ah, já acabei meu banho, hein, deixa eu desligar aqui, que não pode ficar gastando muita água, né, ah, eu nem acredito que meu pai conseguiu vir pro aniversário da minha irmãzinha. Ai, 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 olha meu pai quando era criança, certeza que era igualzinho a mim, meu pai, minha mãe te beijando, ah, que coisa feia, mas tá, eu tô muito animado, mal posso esperar, ah, mãe, tô pronto pro aniversário. Tá, filha. Ah, oi pai, que bom que você veio aqui no aniversário da minha irmãzinha, eu não, eu achei que você nem ia vir, pai. Não, 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 não era mais um clone da sombra do papai. Calma, filho. Não, não, que calma, mãe, era um clone da sombra no aniversário da minha irmã. Seu pai é muito ocupado, filho, ele não pode vir pra casa agora. Mas, mas é aniversário da filha dele, mãe. Mas e aqui seu pai é Hokage, filho. Mas não interessa o aniversário da minha irmãzinha. Não, seu pai é Hokage. Tá vendo esse quadro aqui, ó, eu, ele e a minha irmã, ó, ó o que eu faço com ele, ó, ó. Não, filho, não faz isso. Ah, o que que custava vir aqui no aniversário da minha irmãzinha, não custava um clone da sombra na família dele. Por que que ele não deixou um clone da sombra lá no lugar onde ele trabalha? Porque o clone da sombra não faz as mesmas coisas, filho. É, e também não vem no aniversário da irmã dele. Filho. Não, não quero mais. Nossa, eu tava tão feliz que meu pai já tava vindo no aniversário da minha irmãzinha. Tadinha dela. Eu tô muito triste com meu pai, não quero nem saber mais dele. Que que custava, pai? Passar um tempinho com a gente? Vindo no aniversário da minha irmã, que que custava? Precisava mandar um clone da sombra? Eu odeio que meu pai seja Hokage. E o pessoal fala que eu me pareço com ele quando criança, mas eu não pareço com ele. Olha ali ele. Mas eu só queria que ele ficasse um tempo mais com a gente. Não passasse tanto tempo se preocupando com esse negócio de ser Hokage. Eu sei que era o sonho dele quando criança. Que ele foi muito julgado quando criança, mas era o aniversário da minha irmãzinha. Eu vou jogar fora. Essa roupa reserva do Hokage também. Não quero nem saber. Ai, eu coloquei! Não, não. Não quero, não quero. Não vou me tornar Hokage. Esse é o sonho da sarada, né? Ai, meu Deus do céu. Tá. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer isso mesmo? Eu vou jogar lá fora mesmo? Ai, eu acho que eu vou, hein? Eu acho que eu vou. Eita, tem um homem ali. Ai, meu Deus do céu. Espero que ele não tenha me visto. Espero que ele não tenha me visto. Ai, 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 ai. Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. É aquele cara que tem umas fotos em casa. Ai, eu acho que ele é o pai da sarada. Porque ele tem os olhos do clã dela. Ai, se é o pai dela eu tenho que ir lá. Mas antes eu tenho que ir em casa dormir. Ai, amanhã cedo eu vou e conto pra ela que eu vi o pai dela. Ela não vai nem acreditar. Ai, o que será que ele veio fazer aqui na vila? Pro meu pai não ter voltado pra casa. Quer dizer que ele tá corrido lá nas coisas do escritório. Ai, eu tenho quase certeza que ele vai resolver algum problema com meu pai. Ai, mas tá, eu vou pra casa então, né? Ai, ai, que dia triste hoje. Ai, eu preciso contar pra sarada isso que eu acabei de ver. Preciso, preciso, preciso. Será que ela mora aqui? Eu acho que sim, né? Porque ela é uma otirra, segundo ela, né? Vamos ver. Ali, olha lá. Sarada, 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 sarada. Ai, ai, ai. Você tá bem? Tô. Você é mesmo uma otirra? Eu sou uma otirra. Eu falei pra você que eu sou uma otirra. Ah, tá. Então você mora aqui? Moro. Mas quem que mora aqui? Só você e sua mãe? Eu e minha mãe. Mas você tem a intenção que você é a próxima geração do Cleão Otirra? Sim. Por isso que eu vou me tornar Hokage. Ah, que tornar Hokage? Se tornar Hokage não é bom, não. Você não vai ter tempo pros seus amigos, não vai ter tempo pra mim, não vai ter tempo pro Mitsuki, pra ninguém. Ai, você que pensa. Ah, ser Hokage é uma droga. Não é não, não fala assim. É um cargo de muita importância aqui na vila. É, muito importante. Mas tem noção que o meu pai, ele não foi no aniversário da minha irmãzinha. Ah, mas ele é Hokage, né? Mas não interessa, ele mandou um clone das sombras, era melhor não ter ido. Pelo menos ele tentou, né? Não, com o clone das sombras. Não fala isso, pelo menos ele tentou. Ah, ser Hokage é muito idiota. Quem que é ser Hokage? Eu. Mas você não vai ser Hokage. Eu vou sim. Ai. Você que acha que não. Ai, tá bom, quero só ver então. Tá, mas eu vim aqui pra outra coisa. O quê? Depois que... Você tá chegando perto demais, charada. Desculpa. Você tá chegando perto demais, tô ficando com vergonha. Oxe, como assim? Não, não, deixa eu falhar. Fala, fala. Eu tava lá em casa, e depois que eu vi o meu pai, o clone das sombras lá na minha casa, no aniversário da minha irmã, eu vi uma coisa perto de casa. O quê? É, como que eu vou te falhar assim? Eu vi um cara. Ah, legal, você viu um cara. É, mas ele tinha os mesmos olhos do seu clã. O Sharingan? É, mas ele não tinha só nenhum olho, e não era o Kakashi-senshei. Será que é meu pai? É, ele tinha um olho roxão também, e ele não tinha um braço. Era meu pai. Seu pai não tem um braço? Não. Por que não? Longa história. Eu ouvi falar dessa história aí. Ouviu? É, parece que ele e meu pai... Ele... Seu pai e meu pai, eles lutaram, e os dois ficam sem braço. Aí, o meu pai, ele colocou células do primeiro Hokage, que é o Hashirama, e o seu pai não quis pôr. É. Então tá certo. Só porque ele é um Senju, seu pai é mais orgulhoso também. Ai, meu Deus. Para. Mas, por que que o meu pai não me viu, então? Eu nunca vi meu pai, ele não veio ver eu. Ele não te veio te ver? Não. É, ele meio que me viu, mas já saiu correndo, e parece que ele tava indo lá. pra onde o meu pai trabalha. O quê? É, pai... Mas ele não veio me ver. É, mãe, parece que ele tem alguns assuntos com o meu pai, e ele foi correndo. Ele só me viu e saiu. Me leva. O que que você tá me batendo? Me leva lá onde o seu pai trabalha. Não, não, não. Depois você vem com essa ideia de virar Hokage aí. Não, eu vou me tornar Hokage, mas eu quero conhecer meu pai. Mas eu acho que ele vem aqui depois. Deixa ele resolver o problema dele. Não, ele não vem. Vamos logo, antes que ele vá embora. Mas eu não posso te levar lá. Vamos, vamos. Eu não tenho... Vamos, vamos. Ai, tá bom. Eu não tenho autorização. Meu pai vai ficar bravo se eu aparecer lá. Vamos logo. Ai, meu pai vai me bater. Não vai não. Vamos. Ai, tá. Você promete que a gente vai... Tá, tá. Eu prometo. Ai, mas eu nem falei o que você tem que prometer. Ai, vamos. Ai, meu Deus. Só isso que importa pra você? Sim, eu quero conhecer meu pai. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Ai, não. É aqui que meu pai trabalha, do lado do seu clã. Mas calma, calma. A gente não pode entrar assim. Pode sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Para, para. Se você entrar assim, tipo, pela porta da frente, a gente vai ser descoberto. E meu pai vai ficar muito bravo, porque ele não gosta que eu vim aqui. Tá, e o que a gente vai fazer? Ah, não sei. A gente tem que fazer um plano pra entrar. Tipo? Ah, sei lá, cavar um buraco. Como assim, cavar um buraco? Ah, você quer entrar pela porta da frente? Eu quero, quero ver meu pai. Ai, tá bom. Vamos ver seu pai, então. Meu Deus do céu. Ó, até passei pela porta. Você conselha já? Eu consigo. Nossa, é tão rápido assim? Sim. Ai, tá bom. Vai, mas, ó. Se meu pai perguntar, não fui eu que te trouxe aqui, tá bom? Tá. Tá, vamos logo lá ver seu pai. Mas cuidado, se você chorar na minha frente, eu vou joar você. Eu não choro. Você vai chorar, tem jeito de... Crianção, crianção. Vai chorar, tá? Eu não tenho jeito de andar. Vamos logo. Não vou não. Vamos logo. Vamos logo.